É Eliane de Lima no Faixa Popular! Me Machuquei! Te Feri! Não Entendi! Poderei! Vão mudar a solidão! Não, 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 não... Agora estou sozinha precisando de você... E você, nossa boca, para poder me ajudar... A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz É o sucesso de Eliane de Lima no Festa Popular Perdoa a paixão, ai meu coração Eu sou solitário sem você E está ardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar Sucesso, sempre sucesso Mais um sucesso de Aliane de Lima Esse é o novo sucesso do momento de Aliane de Lima Em primeira mão no Fecha Popular Essa é boa, hein? Olha só, Billie Jean Me vou ganhar os teus pés E você, vem aí pra mim O quanto eu me dediquei, nossa Quanto eu chorei, nesse amor me perdi Já tirei do celular o seu contato Faxinei meu coração Te peguei na mentira Só me dá minha vida Não tem mais perdão Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Não merece esse castigo Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Me jogou nesse abismo Você vai me falar Lançamento 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 E você, vem aí pra mim O quanto eu me dediquei, nossa Quanto eu chorei, nesse amor me perdi Já tirei do celular o seu contato Faxinei meu coração Faxinei meu coração Faxinei meu coração Te peguei na mentira Foi golpe baixo Foi golpe baixo Foi golpe baixo Me jogou nesse abismo Você vai me perdi Você vai me perdi Você vai me perdi Você vai me perdi Você vai ver O que fez comigo Foi golpe baixo Foi golpe baixo Programa festa Rapaz Pode aplaudir Pode aplaudir Essa é sucesso O que que é isso Essa música Vem pra cá Vem, ó Você sabe que eu tava em casa E vi você quando lançou lá no Mion Essa música É um sucesso Ela arrepiou É sucessão, né Então Faz uma semana que nós colocamos No canal do Youtube Lançamos elas no programa do Mion E eu tenho muito orgulho De passar por aqui no seu programa Porque lá atrás você me convidou Você lembra, né Lembro Você já gravou Há muito tempo atrás Faz tempo Mas duas vezes Na hora que eu vi você lá Eu já liguei pro seu Regi Falei Seu Regi Fala com a Eliana Imediatamente Ela já olha Eu vou Tô legal Muito bom Muito bom Eu quero avisar todo o Brasil Que até segunda-feira agora Essa música vai entrar em todas as plataformas Como esse programa Calma Esse programa vai no ar Quando? Dia 8 Dia 8 Então a partir do dia 11 Em todas as plataformas Vai ter golpe baixo Pra todo mundo Olha Você que fica Golpe baixo Quem dá golpe baixo Aqui? Se eu ver Na maioria os homens Os homens, né? Eu acho que a mulher A mulher dá menos golpe baixo Mas dá também Eu particularmente Eu acho que o homem é cachorro Homem não vale nada Homem não é fiel Eu sou fiel Ah tá Eu não é amor Ah tá Agora A mulherada é uma santa Quem não presta é os homens A mulher não é santa Não Mas quando a mulher ama Ela ama de verdade O homem tem Agora vocês amam com sacanagem Aê Seu Regi Dependa da nossa categoria de homem Aí não dá, né? Eu amo essa figura, viu? Ele fala em você direto Eu amo Eu amo o Regi Tá vendo? Eliane Olha, eu fico muito feliz De você visitar hoje O Festa Popular Eu também Vamos cantar mais uma? Vamos lá Mas antes de você cantar mais uma Você pode ficar um pouquinho Com a gente no palco Pra nós trazer aquele grupo Lógico Antes, deixa eu perguntar pra você Meus afiliados Ó Se você souber o nome Do que eu tô falando Fala no meu ouvido Se não souber Aí tudo bem Você conhece Só fala Gessé Gomes da Silva Filho Sim? Sim Não Fala no meu ouvido Não, o nome Fala no meu ouvido Ah Ela também não sabe Não é Fala aí quem é Fala quem é Fala quem é Quem é Gessé Gomes da Silva Filho Agora Ah, Gessé É Ah O nome verdadeiro Ah, tá Você já sabe quem é Agora sei Agora fala no meu ouvido Não 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 acertou Fica um pouco Ó, vamos cantar outra daqui a pouco Fica aqui com a gente Porque agora Olha O artista Como a Eliana Ela tá sempre apoiando Apoiando os artistas Isso é importante Que você fez Quando Sim, sim É o samba de São Paulo Para o Brasil Não importa O bairrismo O preconceito que tem Porque sempre teve Onde é o melhor samba É São Paulo ou Rio Não tem melhor samba O cantor ou compositor Ele pode fazer samba Em qualquer lugar do Brasil Olha Esse grupo aí Você apoia ele Muito São bons São bons São meus afiliados É um grupo Que tem muito nome E tá voltando Com uma música Maravilhosa Então vem pra cá Grupo Relíquia Relíquia Tá difícil Encarar A solidão Me entreguei Me doei Nessa paixão Mas você só quis brincar Me iludiu E me feriu Quando menos esperava Você partiu Agora estou tentando superar Tristeza está aqui no seu lugar Você brincou Com a emoção E bagunçou Meu coração Não vejo Na hora que você voltar Sorrindo Querendo Recomeçar Se aliviar A minha dor E me dizer Que não acabou A saudade Dói 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 No meu peito Dói 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 Legal É o grupo Relíquia No festa Popular O samba Pé de passagem Seja bem-vindo Tá difícil Encarar A solidão Me entreguei E me doei Nessa paixão Mas você só quis brincar Me iludiu E me feriu Quando menos esperava Você partiu Agora estou tentando superar Tristeza está aqui no seu lugar Você brincou Com a emoção E bagunçou Meu coração Não fez Na hora de você voltar Sorrindo Querendo Recomeçar E aliviar A minha dor E me dizer Que não acabou Não tem jeito Só se te amar Tá saudável E dói Dói No meu peito Dói Dói Tento me esquivar E não dá Não tem jeito Só se te amar Tá saudável E dói Dói No meu peito dói A saudade dói No meu peito dói A saudade dói Aqui só toca sucesso Só sei te amar Só sei te amar Legal! Grupo Relíquia! Pode aplaudir, obrigado! Olha aí a galera aqui Aqui a turma Eliane, vem pra cá Eliane Vem pra cá Olha só Essa ligação da música Essa união Isso é bom para a música Seja no forró, no pagode No samba do sertanejo Precisa, né? São Paulo está no momento De trazer de volta Os grandes artistas E o Grupo Relíquia Não Pode Ficar de Fora Que é um dos grupos mais antigos De São Paulo Já fez muito sucesso E está com um trabalho maravilhoso Maravilha! Eu me intitulei Rainha do Grupo Nós somos amigos Olha aqui Aqui tem grandes músicos Compositores E coincidentemente O mesmo compositor Fez a saudade dói Por Relíquia E a minha música Golpe Baixa Olha! Agora me diga uma coisa Quando junto uma turma Dessa assim Dá para fazer aquela Improvisadinha Rapidinha aqui? Dá para fazer? Dá para fazer! O samba começou assim, né? Na realidade O que que sai? O que que sai aqui? Naquele... Improviso O que que sai? Vamos... Vamos cantar um volta para ela? Vamos! Pedacinho? Vamos, vamos! Vambora! Eu vou cantar um pedacinho De volta para ela Depois vocês cantam um pedacinho De vocês Tá bom! Vambora! Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu prato E fez o quê? E fez o quê? E agora? Agora a moça diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Vamos pro refrão! Vamos lá, quem sabe? Volta pra ela Vou ser feliz Chururu Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Chururu Chururu Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vá se arrepender Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Grupo Relíquia Eliane de Lima No Festa Popular Agora o Relíquia tem muito sucesso Agora é a vez deles aí De mostrar alguma coisa Poxa, vamos, vamos sim Primeiramente te agradecendo O Grupo Relíquia A família Relíquia é muito grande Tamo junto Agradece Ao programa Festa Popular A você Nerivan Silva Tamo junto Muito obrigado pelo convite E a nossa companhia Eliane de Lima Sempre com a gente aí Sempre Tamo junto Tamo junto Nosso compositor Gerson Silva Que está aqui presente Agora, redes sociais Já está aqui Tudo direitinho Eliane, vamos cantar agora a saideira Vamos encerrar agora Você cantando Tem mais Já que eu cantei volta pra ela Que era a música que eu ia fazer no playback A gente encerra com Relíquia Tá bom, então vamos encerrar Vamos encerrar Eu quero convidar aqui Aproveitar a sua audiência Você tem muita audiência Pedir pra essa rapaziada Que curte meu trabalho Vai entrar lá no meu canal do Youtube E curtir a música Golpe Baixo E daqui uns dias Vai entrar o clipe dessa música Boa Sucessão a música A semana que vem Então Obrigada pelo espaço Pelo carinho Sucesso É isso aí Quando chamar A gente está aqui Eliane de Lima Grupo Relíquia No Festa Popular Brasil Tô chegando com muita força Vem comigo Eu falei sou mulher Sou mulher Que tenho meu nome Sem teu sobrenome Não morro de fome Sou mulher Que sem os colachos Sou até mais homem Do que muito homem Sou mulher Que tenho orgulho em dizer Que a dona da casa Sou eu Ó Tá pensando que Eu pego no batente Dentro do meu lar São fico de bobeira De perna foada Vai ver que eu trabalho Mais do que você Legal Eliane de Lima E Grupo Relíquia No Festa Popular Quero uma criança E depois cuidar É só ter consciência Pra reconhecer Só quero ver Eu dou o meu jeitinho Quando a criança chora E de repente Chega a hora da escola Quando eu peço Que já terminei Limpo de novo Que eu já limpei E nem recebo Pra fazer o serão Trabalho de casa É 24 horas por dia No fim do dia Deixo tudo arrumadinho Eu faço tudo Com amor e com carinho Eu sou produto Da costela de Adão Simbora Sou mulher Sou mulher E tenho meu nome De casa Não Por que que eu sou Nem dizer Que a dona da casa Sou eu Sou mulher Eu tenho meu nome Sem Deus Eu sou meu nome Não morro de fome Sou mulher Seis o padre Sou até mais homem Do que muito homem Sou mulher E tenho meu nome Eu quero dizer Quem manda na casa Sou eu Tá pensando É Programa Festa Popular Obrigado Obrigado Obrigado